Oi amiguinhos, meu nome é Rose e eu vou mostrar para vocês o tanto de mudas que soltou desse pezinho aqui de couve. E vou também fazer o plantio das mudinhas e também plantar algumas sementinhas, para a gente ver como elas vão se desenvolver. O pet couve, quando ele já está velho, a tendência dele é não desenvolver mais tantas folhas, né? Mas sim o caule e começar a dar mudas. Olha só o tanto de mudinhas de couve que está nascendo aqui, dessa couve que eu plantei. Então, quando eu plantei ela, ela já era uma muda de uma couve já velha. Então, a tendência dela agora é só dar mais mudas. Então, o que eu vou fazer aqui, amiguinhos? Eu vou arrancar essas mudinhas e replantar elas. E quando eu ganhei essa couve aqui, ela já estava grandona, já estava... Vocês lembram? Tem um vídeo aí, mostrando elas replantadas. Eu até tinha plantado ela ali, junto com aquela outra ali, eu tinha plantado quatro pezinhos. E como ali bate só sombra, eu quis ver como é que ela se comportava. Ela plantava plantada no sol, aqui, né? E ela plantada na sombra. As duas estão desenvolvendo bem, só que elas não vão dar folhas enormes. Por ela ser já muda velha. Quando eu plantei, ela já ter sido uma muda velha. Então, agora eu vou arrancar essas mudinhas aqui e plantar. Para ver se essas mudas aqui desenvolvem melhor do que essas aqui, né? E aproveitar também e fazer uma colheitinha de couve. Então, agora eu vou arrancar algumas mudinhas aqui, amiguinhos? Para replantar. Você tem que arrancar ela bem pertinho aqui do tronco. E aqui está a mudinha de couve. Você tem que tirar ela bem rente ao tronco. Porque é aqui, nessa pontinha aqui, que vai começar a nascer novas raízes. Então, vamos arrancar mais as outras. Aí, lembrando, amiguinhos, que eu lembro do meu pai falar que se você deixar esses brotinhos aqui, o que é que vai acontecer? Essas mudinhas aqui, mudinhas, broto, Se você deixar, ele tira a força do pé da couve. Ela continua crescendo. Mas ela não dá aquelas folhas grandes, bem desenvolvidas. Ela vai continuar dando, mas vai estar sempre com folhinhas assim, pequenas. Então, se você tiver com esse caso aí na sua casa, na sua horta, você tira essas mudinhas aqui. Se você tiver muito espaço, você pode replantar elas. Aí, está vendo que tem essas aqui, que já está nascendo no encontro da folha com o caule. Então, essas aqui, nós vamos tirar também. É por isso que eu estou falando. Eu tenho que fazer a colheita. Olha o tanto de muda de couve que deu. E cada mudinha dessa aqui, é um novo pé de couve que vai nascer. E aproveitar, arrancar essas folhas aqui, que estão mais velhas. Olha só. Tanto que ficou bonito. Esse é o nosso pé de couve, depois que nós fizemos a limpeza das mudas que estavam nascendo. Olha o tanto de mudinha que deu. Agora, eu vou selecionar a que tiver mais bonita aqui e vou plantar. Aí, aproveitar e mostrar para vocês o outro pezinho aqui. Tem um gatinho aqui, que está vindo aqui, e corre para lá, e corre para cá, no canteiro. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Se vocês souberem de alguma coisa para espantar o gato, vocês me falem, amiguinhos, porque está difícil. Estou até desistindo de plantar aqui nesse canteiro aqui. Depois, eu vou mostrar para vocês a arte que ele fez. Esse pé aqui, eu acho que ele está na sombra. Ele desenvolveu bem melhor do que aquele outro lá. Ele cresceu e se desenvolveu. As folhas dele estão mais grandes. Está vendo? Mas, estão com brotinhos também. Olha lá, está vendo? Como eu disse para você, por ela já ser muda velha de outro pé de couve, e por eu já ter pegado essa muda grande, o que aconteceu? Ela desenvolveu mais o tronco. E por que ela desenvolve mais o tronco? Porque ela vai começar a dar outras mudinhas de couve. Olha só. Essas aqui não se desenvolveu bem, porque eu acho que como ela está plantada na sombra, então, ela não ficou tão desenvolvida igual aquelas outras lá. Está vendo que até lá, no solo, ela desenvolveu uma muda? Então, esse pé aqui, eu já sei que eu não vou poder contar com couves assim, com aquelas folhas enormes. Então, a tendência dessa couve aqui, ela é só espichar para cima, crescer para cima, e dar novas mudas, ou brotos. Ela não vai se desenvolver para dar folhas grandes. A tendência dela é desenvolver e dar mudas. Para você que tem espaço e quer produzir vários pés de couve, ter um pezinho de couve assim, dando vários brotos, é uma boa, que você arranca o broto dele e planta. O processo de produção vai ser mais rápido, porque você não vai ter aquele trabalho de plantar, ela germinar, crescer, para depois você replantar ela. Você já pega mudinha aqui e já planta direto no canteiro ou no vaso. Então, para quem tem muito espaço e quer cultivar muita couve, ter um pezinho de couve desse aqui para a muda, é bom você ter. E é bom que você pode repartir com outros amigos, com a família, mudinha de couve. Né? Então, esse aqui também estava com bastante mudas ou brotos, né? Então, vamos arrancar também as folhas aqui mais velhas, né? Que já dá uma saladinha para ela dar uma desenvolvida. Já vai dar uma saladinha, ó, amiguinhos. A nossa colheitinha aqui de couve. Eu vou escolher aqui umas três mudinhas e vou plantar. Plantar essa aqui. Essa que está mais desenvolvida. Essa. E esta. E esta aqui. Agora, essas outras aqui, não pensou que eu ia jogar fora, amiguinhos? Vou, não. Nós vamos pôr ela na saladinha. Agora, eu vou plantar eles aqui. Um buraco aqui. E vamos plantar nossas nossas mudinhas de couve. Aí, eu selecionei só essas três aqui. As outras, nós não vamos desfazer delas, não. O que nós vamos fazer? Salada. Né? Ela está bem novinha. Não vamos desperdiçar, não. Lembrando sempre, amiguinhos, quando vocês forem replantar, você sempre agoa e não deixa no sol. Principalmente, nesse caso aqui, que é muda. De outra muda, ainda não tem raiz. Você não pode deixar ela muito tempo no sol, não. Se vocês puderem fazer um sombrite para elas. né? Elas acostumam a começar da raiz. Então, aqui está plantado os nossos pezinhos de couve. Bem, amiguinhos. Já plantei as mudas, né? Retirada aqui do nosso pezinho de couve. E agora, eu preparei esses copinhos aqui. Colocar aqui duas sementinhas em cada pote. Vamos esperar elas nascer. E vou colocar uma sementinha aqui que não desperdiçar a semente. Nós vamos colocar elas aqui também. Agora, eu vou colocar esse balde aqui na sombra e regar. Colocar ele ali, perto do outro pezinho de couve. E aqui é o que eu estava falando para você. Tem um gatinho aqui que vem para cá e fica, corre para lá, corre para cá, fica correndo aqui, fica correndo para lá. E olha só. Ele amassou todas as minhas coisas. Quebrou, eu tive que replantar aqui, está vendo? Isso aqui é replantio. Ele veio cá e quebrou. Então, eu fiz... Aí, está vendo? Ah, nem... Vou te contar, viu? Olha só o que ele fez aqui nas nossas plantinhas. Ah, nem fico triste quando eu vejo isso. Aí, eu replantei alguns pezinhos aqui. Mas, como uma amiga do canal deu aquela sugestão de colocar elas, essas plantinhas aqui no... No... No vaso, fazer um vaso vertical. Olha só que dó. Ah, nem... Fico triste. Então, eu vou plantar ela. Vou enfiar aqui para nascer. Eu vou retirar elas daqui, amiguinhos. e vou... E vou plantar elas no... Naquela jardineirinha. E quando eu for arrancar, tirar elas daqui e colocar ela na jardineirinha, eu faço o vídeo para vocês. Vou enfiando aqui para elas dar raiz. o chão está... Parece que está duro, mas não está, não. Ah, dá uma dó. E olha só. Mas eu ainda consegui salvar. Não é bom que eu vou ter bastante mudinhas, ó. Essa aqui, eu coloquei aqui. Já... Já tinha... Já deu até raiz, está vendo? Essas aqui, daqui uma semana, ela já pode tirar ela daqui e plantar num vasinho. Essa aqui também. Quebrou, eu coloquei. Ela já está fixa na terra, ó. Essa aqui e essa aqui. gatinho custoso. Ah, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha. E aí e aí E aí